Opa, o povo, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mano, no canal, beleza? Galera, mano, dessa vez aqui, velho, como vocês podem ver, beleza? Gente, mano, estamos aqui, mano, pra fazer um box, beleza, mano? Cara, mano, o box, mano, de hoje, velho, vai ser muito e muito da hora Porque é um dos maiores brinquedos, mano, do Roblox, velho, que tem, tá ligado? Eu, pelo menos, acho, beleza, mano? Pelo menos ali, mano, na lojinha, mano, do shop, esse aqui é o maior, beleza, mano? E eu não tô de brincadeira, não, mano, olha o tamanho da caixa Olha isso daqui, cara, olha o tamanho da minha cabeça e olha o tamanho, mano, da caixa, velho Olha isso daqui, é muito grande, tá? É muito grande Então, mano, estamos aqui, mano, pra fazer um box, mano, principalmente, mano, dessa caixa aqui, beleza, mano? Não é um box da caixa não, né? Um box, mano, desse brinquedo, mano, do Roblox, que vai vir um código pra eu resgatar, mano, do Roblox Cara, eu realmente, mano, comprei esse daqui, velho, porque vai ser um negócio muito da hora Eu sempre quis ter, tá ligado? Era um negócio, mano, que, mano, na moral, é literalmente, mano, quase impossível de ter isso daqui, tá ligado? E eu não ganhei não, tá ligado, mano? Realmente, mano, comprei esse daí, tá ligado? Se vocês quiserem pra pesquisar aí no Google, tá? Mas, mano, vamos embora pra abrir essa caixa aqui Eu tô realmente, mano, bastante ansioso, cara Vamos embora, galera Beleza, mano, como vocês podem ver aqui, mano, estamos aqui, mano, na cama, velho, pra tá cortando isso daqui, velho O cara é muito grande, galera, é do tamanho aqui, mano, da metade minha, tá ligado, velho E vamos embora, né, gente, mano Vamos aqui, então, abrir O áudio, mano, tá um pouco ruim, mano É por causa que eu tô falando de longe O HyperX, mano, tá bem aqui na frente, tá ligado? Tô esticando o braço articulado inteiro Fiz mó trampo, tá ligado? Mas, ó, vamos lá, né, gente, mano Vamos ver aqui, mano, o que vai tá vindo, mano, nessa caixa Na verdade, eu já sei, né, porque eu comprei Mas, vamos lá, né, velho Vamos embora ver isso daqui, cara Tô muito ansioso, tá? Cara, mano, tá meio complicado Abrir isso daqui, né, cara Mas, ó, vamos lá Ainda bem que eu trouxe a nossa amiga faca, né Se não fosse a faca, a gente não seria nada, velho Literalmente Olha só, velho Que da hora, cara Olha que da hora isso daqui, velho Vamos só abrir mais um pouquinho aí Ok Agora sim, velho A gente tem o brinquedo inteiro, velho Como vocês podem ver Olha que da hora, galera Olha que da hora isso daqui, velho Serião, mano Vamos embora, né, gente, mano Olha, tem um negócio, mano, muito da hora Como vocês podem ver aqui, mano Aqui do lado, ó Tem um exclusivo item, tá? Que no caso é aquele dinossauro, mano Épico, beleza, mano? Aquele dinossauro, mano, do item lá Muito top, beleza, mano? Como vocês podem ver aqui Olha que top, mano O brinquedo eu vou tá deixando aí, mano Na tela pra vocês Verem ver aí, tá? Muito top mesmo, beleza Então, cara Eu tô realmente, mano, bastante Eu sou ansioso, mano, pra abrir Bora abrir então, cara Vamos embora abrir Vamos lá Eu não faço a mínima ideia, mano Da onde começar a abrir, tá, gente? Ó, vamos ver aqui Ahn, ahn, ahn Talvez por baixo Talvez por baixo Talvez por cima Não Ah Dos lados, galera, mano Tem umas Umas entradas aqui, ó Como vocês podem ver, tá, ó Vamos lá Abrir aqui, então, ó E vamos embora Beleza Aqui embaixo, ó Olha só, velho Que da hora, beleza, mano? Vamos lá Beleza, então, ó Vamos lá, então, mano Abrir isso daqui, beleza? No caso, pelo lado, né? Aqui já tá, literalmente, mano Quase aberto inteiro Beleza, ó Então a gente vai tá Pegando aqui Como vocês podem ver Olha que top, mano Então, mano Vamos dar uma olhada aqui, tá, gente, mano Como vocês podem ver, tá? É realmente, mano Top demais Vou pegar, primeiramente, mano Esse personagem que já tá Dando mole aqui, ó Vamos Ah, mano Na verdade, nenhum tá dando mole Tá todo preso aqui, tá? Vamos ver aqui, mano Cara, eu quero muito ver Esse helicóptero aqui, mano Como funciona, cara Eu quero muito ver Como ele funciona, tá? Vamos ver Beleza Ó, tirei aqui Beleza, mano Tem aqui, ó Esse bonequinho, mano Muito daorinha, ó Como vocês podem ver, tá? Provavelmente a câmera não vai focar Porque tá focando só no meu rosto Mas Tá aí, ó Calma aí Deixa eu ver se vai focar Não vai focar Porque tá no modo rosto Mas Fazer o que, né? Tá aqui o bichinho Olha que top, cara Tem aqui, mano O criminoso, velho Olha que top Olá, tudo bem? Vamos tirar agora, mano O helicóptero Que está bem aqui Beleza, mano? Vamos lá, então Vamos tirar o helicóptero Beleza, mano? Tira aí o helicóptero Tá, vamos ver aqui, ó O helicóptero dá pra colocar A pessoa aqui dentro, né? Ó Que da hora, cara Aí, beleza, mano Eu peguei aqui Dá pra usar a hélice aqui, ó Beleza, mano Tá tudo certo Olha que da hora, mano Como ficou focado, velho O helicóptero do jailbreak, cara Que da hora, galera, mano Que da hora, tá? Pelo jeito, mano Tem um ganchinho aqui, mano Do lado Provavelmente é pra colocar Algum gancho Que vai tá vindo aqui Vamos lá, então, mano Pegar esse aqui agora Tá, ó Vamos ver aqui Tem que, tipo Amassar a caixa mesmo Pra tirar aqui, mano Bicho, mano, fica tudo coisado Mas, ó Tá aqui, velho Como vocês podem ver Outro personagem, tá, ó Olha que da hora, tá? Beleza, mano Vamos tá deixando aqui Os nossos personagens E, ok, galera Aí tem aqui, beleza, mano Como vocês podem ver Essa múmia Cara, essa múmia aqui, mano Ficou muito da hora Ficou muito da hora Essa... Esse túmulo com essa múmia aqui Pra quem não sabe Isso aqui fica em uma das salas, mano Do museu do jailbreak, tá? Mas olha que da hora, velho Olha que da hora, tá, mano Focar, beleza, mano Focou Olha que massa Essa múmia aqui, né Vamos tá deixando aqui também Tem também essa... Essa dinamite aqui Como vocês podem ver Muito... Simples, né, mano Então vamos pro próximo aqui Que tem o escudo também Aqui, ó Das polícia, velho Que da hora Esse daqui também, ó Bem bonitinho Da hora, tá? Tem também uma... Mano, uma arma aqui, cara Tem uma arma aqui, velho Como que eu vou tirar isso daqui? Aí, gente Beleza, mano Tem uma pistolinha Tá, mano Vamos deixar aqui Ok, mano Eu não vou estar usando esse... Provavelmente esses negócios pequenininhos Tem outra lanterna aqui Vou estar... Mano, vou deixar esse daqui pra depois, mano Porque vai ser um trabalho pra tirar isso E eu não tô querendo muito saber desses negócios pequenininhos, não Tá ligado? Vamos pegar aqui, então Esse minerador, tá? Beleza, mano Peguei o minerador aqui, velho Com vocês, mano Olha que bonitinho, mano Olha que bonitinho, mano Ele tem uma barba, mano Gigante, cara Olha que doideira, tá? Tem esses dois policiais aqui Que eu vou estar tentando tirar agora Beleza, mano Tirei os dois bonecos aqui, mano Policiais aqui, mano Do museu, tá ligado, velho? Olha que da hora, mano Os dois bonecos, tá? Vamos ver Mas tá aí, mano Dois personagens, mano Policial Um da... Sei lá, mano Só sei que é dos dois, tá? Ó, vamos ver Beleza, mano Chegou a parte, mano Mais difícil, tá? Porque eu não faço a mínima ideia De como tira isso daqui, gente É sério, mano Ah, tá grudado aqui, ó Tem uma parte, mano Que tá bem grudada aqui Então eu vou estar tirando isso daqui Eita, desgrama Agora eu derrubei tudo, mano Galera, olha que top Isso daqui, velho Tem essa parte, mano A do museu, né Que a gente provavelmente Vai estar grudando Com essa parte aqui Olha que top, mano Essas partes aqui, velho Que da hora, cara Tem aqui, mano A múmia, né Que a gente pode estar tirando, né Eu acho Tchau 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 Tem também esse outro personagem Mano, tem tanta parte aqui, mano Desse museu Que eu já tô perdido, velho Sério, mano Então, mano Vamos lá, tá, gente Como vocês podem ver aqui Estamos aqui Com todas essas coisas aqui Eu sentei aqui, mano Na cadeira, porque eu já Não tava aguentando mais Mas vamos lá, velho Tem essa última parte aqui, mano Do museu, velho Como vocês podem ver Que é aquela última parte Do labirinto Beleza, mano Olha só Peguei essa última parte Aqui, mano Do labirinto Beleza, mano Como vocês podem ver Ia ser muito da hora Pra se a gente pudesse encaixar, né Mas, infelizmente Mano, não tem isso, não Então, vamos descobrir agora Na verdade Tem ainda o toy code Aqui, ó O que a gente vai fazer É pegar, né E tirar esse negócio daqui, mano Tá bem aqui Já já eu vou estar raspando Com vocês Pra tá pegando Beleza? Então, ó Vamos lá, mano Deixar ali, mano No chão Beleza? E vamos tentar, mano Montar esse museu aqui Beleza, mano Então, vamos embora, galera Caraca, mano Tem até uma luzinha, velho Aqui, ó Olha que da hora, gente Olha que da hora, mano Que tem aqui Eu nunca tinha reparado nisso, né Tem uma luzinha E tem uma bateria Pra gente colocar aqui, velho Que da hora, cara Bem, eu consegui, mano Montar mais ou menos aqui Tá ligado, velho? Como vocês podem ver aqui, ó Olha só Uou Beleza, mano Coloquei essas duas partes aqui Tá, gente, mano Como vocês podem ver Olha que top, né, mano De meio que, tipo Tem aqui essas partes da frente, né E aí eu vou estar colocando aqui, mano Como vocês podem ver, né, mano Como vocês podem ver ali, ó E aí dá pra fazer o quê, né, gente, mano Eu acho que esses encaixos aqui É pra colocar mais ou menos aqui, ó E é realmente isso, mano Que dá pra fazer, tá ligado, ó Mas aí, no caso, eu peguei o lugar errado No caso, o certo É esse daqui Aí eu pego, né E encaixo, né Mano, ele fica desta forma Aqui, velho Beleza, gente, ó Foquei aqui, mano Pra vocês entenderem mais O que tá acontecendo, tá Mas é o seguinte, mano Tem essa parte aqui Eu preciso encaixar Essa parte aqui Aqui, né No caso, eu vou pegar E encaixar Pra baixo Isso aqui, mano Que, tipo, tem como colocar Isso aqui pra baixo, ó Olha Que da hora, cara Olha que da hora Vivendo e aprendendo, mano Com o toaque Olha só, né, cara Aí, no caso Essa última coisa aqui Vou tá colocando Aqui no meio Mas tá aí, mano Olha que da hora Mas ficou um museu Eu não sei se realmente É dessa forma aqui Tá ligado, mano? Que era pra fazer Eu só sei, mano Que eu fiz E aí, mano Também tem o helicóptero Que é o que eu mais quero saber Por que tá aqui Tá ligado? Ah, beleza, mano Olha, dando uma olhada Bem aqui, mano Na caixa Tem esse cordão aqui Que provavelmente É pra você estar colocando Num helicóptero Ok, gente, ó Vamos lá Beleza? Peguei aqui O cordãozinho Eu não faço a mínima ideia De onde colocar Mas eu só sei, mano Que tem essa parte Do helicóptero aqui, né, ó Não sei Aí, no caso, mano Era pra colocar Aqui nessa partezinha Aqui, mano Só que Pelo que eu tô vendo aqui Esse negócio fica muito Pra fora Beleza, mano Peguei aqui Coloquei o helicóptero De um jeito Que não vai cair mais, né, velho Como vocês podem ver aqui, ó Ficou de um jeito Meio estranho, tá Mas, mano Dá pra, né Brincar, mano Se fosse O helicóptero voando Todo torto Realmente Eu não sei, mano Pra que serve isso Mas estamos aí, mano Com o helicóptero Aqui também, né, cara Olha Que top, mano Como tá ficando Eu não sei Pra que serve Esse daqui Faço a mínima ideia, tá Galera Aqui na caixa, mano Tem mais e mais coisas aqui, mano Tem até um corvo Eu não sei porquê Mas já já eu tiro, tá E tem outras coisas Eu vou arrumar em um lugar Bem da hora E no final, mano Eu mostro pra vocês, mano Como ficou Beleza? Então, vamos embora Na moral, tá Terminei aqui, mano De meio que Enfeitar, né Como vocês podem ver aqui, ó Realmente, mano Tem bastante coisa Coloquei aqui Galera Lembrando, mano Que era pra ser Totalmente diferente Isso daqui, tá Era pra ser, mano Mais ou menos Dessa forma aqui Aberto, mano Como vocês podem ver Com os bonecos Ali dentro Só que o que eu fiz aqui, mano Foi meio que diferente Tá ligado? Como vocês podem ver Eu deixei tudo juntinho Porque o único lugar, mano Que dá pra colocar É aqui Tá ligado? Então O que eu fiz Foi colocar aqui Tá? Então eu coloquei aqui, mano Essa menina, né Com um pé de cabra Esse cara aqui, mano Com duas pistolas Muito loucas Realmente, mano Gostei bastante, mano E aí aqui em cima Eu coloquei Esse cara aqui, mano Com uma 12 E também uma metralhadora Esse outro cara Com a dinamite E Os negócios realmente, mano São muitos aleatórios aqui Tá ligado? Mas Fazer o que, né? Coloquei esse corvo aqui, mano Também Que eu não entendi O porquê Que esse corvo Tá aqui Tá ligado? Mas, mano Fazer o que, né, velho? Tem também essa dinamite, velho Muito da hora E a múmia, tá, gente? A múmia Eu vou deixar pra vocês, mano Ó Olha como fica da hora Tem uma luz lá em cima Como vocês podem ver, tá ligado? Realmente, mano Bem interessante, tá? Tem essa múmia também Coloquei tudo aqui, mano Na frente Menos o helicóptero, tá, gente? O helicóptero eu coloquei Aqui, beleza? Por causa que Meio que é assim, né? Não ia dar mais coisas aqui Então Eu coloquei bem aqui, velho Como vocês podem ver O helicóptero com a corda Vindo pra baixo Aqui Nesse cara aqui Eu realmente, mano Achei muito interessante, tá ligado? Esse Esse policial Aqui, mano Nessa corda, tá ligado? Eu pensava que era de outra forma Tinha que colocar ali Aí, tipo Nossa Eu pensava uma coisa muito Tipo Nada a ver, tá ligado? Mas tá aí, mano Sensacional, tá? As coisas, mano Coloquei de enfeito Depois vou tá ajeitando Porque tem tanta coisa aqui Tá, gente, mano Sem eu colocar Depois vou tentar colocar também Um LED, né? Lá atrás Pra tá iluminando Essa parte aqui E ficar bonitão Porque tem coisa lá atrás, né? E nem dá pra ver Mas, mano Agora a gente vai tá indo Pra O Item exclusivo, tá, gente? A gente vai tá indo Pro item exclusivo, tá? Então, vamos embora, mano Ativar esse código Que eu tô realmente Muito ansioso, tá? Então, mano Ficou desse jeito aqui, mano Que você pode ver Vou pegar meu anel de luz aqui E Olha só, mano Como ficou, galera Olha Que top, beleza? Olha só, mano Vou pegar meu anelio E aí E aí E aí Se inscreva no canal Beleza, gente, mano Vamos embora, tá, mano Porque agora Agora é a hora, mano De resgatar finalmente, mano O nosso dinossauro, mano Beleza, gente, mano A gente chegou aqui, mano No caso, no link, né, mano De resgate de Toy Codes, beleza, mano Aqui pode ser Virtual Items Codes No caso, é a nossa opção Ou Gift Cards, beleza Então a gente vai estar colocando aqui O código, beleza, mano Que tá aqui no brinquedo, mano Que eu comprei, né Então, ó, vamos lá, velho Ó, 34, ok 34, 26, beleza 77, 356, 4 Ah, 51, beleza, mano Então esse daqui é o código Ok E vamos embora, moleque, mano Resgatei Finalmente, mano O T-Rex Esqueleto Olha que da hora, galera Que da hora, cara Que massa, gente Tá Vamos lá, então, mano Vou estar equipando Beleza, mano Vamos embora Só deixa eu dar um save aqui, mano No Natal, beleza Ó, vamos lá, velho Que da hora, galera Cara, mano Finalmente Gente, mano Finalmente, beleza A gente vai vir agora Aqui em Em Comprados, eu acho Beleza E, mano Tá aqui, mano O T-Rex, cara Finalmente, mano Finalmente Beleza, mano Vamos colocar aqui, então A skin do T-Rex Moleque Vamos colocar aqui, mano A skin do T-Rex Que da hora, cara Que da hora, galera E agora, mano Só pra zoar um pouco mesmo Tá ligado, gente Eu, mano Vou colocar aqui, mano Em cabeça Beleza, mano Vou estar colocando Sei lá Vou colocar o chapéu De Star Cold Vamos ver, mano Como fica, galera Vamos ver como fica Ah Mano Ficou sensacional, meu gente Ficou sensacional Vamos tentar colocar O óculos Kurt Cobain, mano Vamos Não, na verdade O A A minha touca, mano Vamos ver aqui Nossa Ficou horror Ficou horroroso Tá E o óculos Kurt Cobain, mano Será que fica massa, velho Vamos ver, galera Na moral Ficou sensacional, tá, mano Agora eu vou mostrar Duas reações, mano Dos meus amigos, mano Vendo isso Gordo Opa Cadê o... Eu acho que ele foi Mexer no teclado Mano Ô, Jonah Jonah, Jonah, Jonah Oi Oi, oi, oi Olha a minha tela aí Na moralzinha mesmo, Jonah Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí Uhum, tô vendo, tô vendo Olha o item Que veio nesse... Nesse... Brinquedo, ó Ah, o brinquedo Vem no item? Aham Olha, mano É esse dinossauro, velho Que da hora, cara Não Vem... Mano, esse chapéuzinho Foi o melhor no dinossauro Não, não Não, não Mas, ó O chapéu não veio do dinossauro, não E esse óculos Só veio o dinossauro mesmo, mano Ah, não, não Ô, da hora Não, foi genial o chapéu, mano Caraca, mano Esse dinossauro é sensacional, velho Ficou louco, né, velho Ficou louco, mano Tá da hora Gombaça demais, mano Aí, ó Olha o bracinho de dinossauro, velho Ó Que da hora, velho Caramba, não, mano Dinossauro é da hora demais, velho Que que é isso, velho Jô, Jô, olha o Adela aí, Jô Que que é isso Ah, meu Deus Olha aí, velho Ai, que da hora, velho Mano, ficou muito da hora, velho Meu Deus Ó Olha o bracinho de dinossauro Muito da hora, hein Minha nova skin 2022, meu Sim, velho Ô, vai lá, em remotes, velho Vai lá, em remotes Verdade, né, ó Tem uma remotes aí que é mó boa Que é mó... Meu Deus Que que isso Deu Ó Ai, lindo Ó Da hora E aí, mano Vocês viram aí, mano A reação, velho Dos meus amigos Né, cara Na verdade Só foi o Jonas E o John, né Por causa que os outros, mano Rio Card E outros, mano Tava tudo morto, né Mas, mano, realmente Eu achei muito da hora, mano O dinossauro, velho Ficou sensacional, galera E, mano, como vocês podem ver aqui, tá, gente Mano, ficou desse jeito, beleza? Galera, mano Com o pisca-pisca, mano Fica desse jeito, né, mano Fica realmente, mano Bem da hora O pisca-pisca, mano Tá com um pouco de mau contato Mas, é isso, mano Ali tem também O helicóptero, né, mano Como vocês podem ver Com o policial pendurado Olha que top, mano Também, velho Realmente, mano Tem muita coisa, galera E, mano Eu pretendo se mudar um pouco O jeito de vocês ver, mano Esse cenário, beleza, mano Eu tô tentando, mano Ver uma forma De mudar esse cenário aqui E deixar um cenário, mano Totalmente visível pra vocês Beleza, mano Então, é literalmente isso, gente, mano Deixa muito like, mano Se inscreve no canal Ou compartilha esse vídeo aqui, mano Pra seus amigos aí, mano Pra dar aquela ajuda, tá ligado, velho Porque esse vídeo aqui, mano Deu muito trabalho, mano Pra tá fazendo, beleza Então, realmente, mano Se você puder, mano Divulgar o canal Compartilhar o canal, mano Com todos os seus amigos aí, mano Realmente ajuda de bastante, beleza Então, é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, feliz e fui Tchau, tchau